Hoje trouxemos os nossos novos sócios franqueados para conhecer a nossa operação do Centro Logístico que fica em Brusque e Santa Catarina, aproximadamente 10 mil metros quadrados, com armazenagem dos mais diversos segmentos. E por que fazemos isso? Porque é muito importante aproximar toda a entrega que entra para o portfólio de serviços e soluções do sócio franqueado Opcel, para que ele entenda como funciona a operação, quais são os entregáveis, seja para clientes importadores, exportadores, ou que estejam buscando alguma solução logística de armazenagem ou transporte rodoviário nacional. Para a gente está sendo uma experiência incrível, é muito importante participar desses três dias de imersão. Além de conhecer a operação na íntegra, sentir na pele, faz com que a gente tenha noção do que o comércio exterior representa, desde o início até o final da operação. É de suma importância conhecer as pessoas pelo departamento, quantas pessoas são, quem faz o que. A gente pode ter esse contato, conhecer mais de perto do Golodi, foi a visita ali no porto, a gente pode ver de perto realmente os parceiros da 3S Core, e fora isso também entender questões de números, de metas, tendo esse contato mais próximo a gente consegue ver ali realmente o tamanho da estrutura. Boa tarde pessoal, nós somos do grupo da 3S Core, que estamos hoje aqui no Complexo do Porto de Itajaí, apresentando os novos franqueados da Pseucomex como funções bastidores do comércio exterior. Me atraiu muito, me chamou muito a atenção o modelo de serviço, de franquia de serviço, onde você vai oferecer para o cliente essas vantagens todas, essa solução toda. Bom, a expectativa é de fechar logo os nossos clientes, porque tem potencial, a 3S tem todas as ferramentas para a gente, já estão disponíveis, então agora é fazer a nossa parte, que é trazer o cliente para casa. A minha experiência com a Upsell é muito positiva, encontrei equipe jovem, capacitada, com muita energia e comprometimento na entrega. Vamos ao B3S.